Já reparou como as arcade mensagens ficam feitas na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá, pessoas! Quando se fala de DC, geralmente tem três grandes personagens que vêm à mente do povo, né? Que é, claramente, o Super-Homem, o Batman e a Mulher Maravilha. E, na questão de quadrinhos, o Super-Homem e o Batman são colossos, tá ligado? O Batman em específico, que a DC poderia ser rebatizada de Batman Comics, que não faria muita diferença, ligado? Do que ela realmente é hoje. Mas, assim, o Batman e o Super-Homem realmente são colossos, eles têm histórias monumentais, realmente pináculos que são de referência pra todo mundo que pensa em super-herói em quadrinhos hoje em dia. E até fora da mídia de quadrinhos, eles são usados aí a rodo quando o cinema quer fazer filme sem precisar pensar muito em roteiro e coisas originais, né? Mas a Mulher Maravilha, dos três, é a que tem mais, digamos, apelo direcionado. Como assim? O Batman e o Super-Homem são muito populares nos quadrinhos, tá ligado? Os quadrinhos sempre estão em voga, são muito relevantes, muito derivados, são personagens fodas, em especial o Batman, né? O Batman também. Só que o Super-Homem e o Batman vendem muito quadrinho, vendem muito produto derivado, vendem muita caneca, caderno, coisa do tipo. E a Mulher Maravilha, eu vejo realmente ela tendo um impacto como ícone da cultura pop muito maior do que realmente das histórias em quadrinhos dela, coisa do tipo, né? Tipo, eu vejo muita coisa da Mulher Maravilha que não vejo outros personagens. Então, tipo assim, almofada hoje em dia você tá vendo de tudo, né? Mas eu vi tanta coisa da Mulher Maravilha que eu não vejo de nenhum personagem. Eu já vi casaco, tipo, jaquetão fora da Mulher Maravilha, eu já vi calça da Mulher Maravilha, sapato tem aí toda hora, tem todo um escopo de início de decoração de casa da Mulher Maravilha que eu nunca vi em outro personagem. E eu sempre senti realmente um déficit na minha leitura, porque esse pedaço aqui da minha coleção, daqui até aqui, é Super-Homem, aqui é Mulher Maravilha. E eu nunca parei pra ler, de fato, porque tem um buraco aqui no meio, né? Do número 15 ao 25, me falta, e eu queria realmente sentar e ler tudo de uma vez. Porém, é isso, né? É um pouco chato de achar, tá complicado de achar e tudo mais, e quase nunca sobra dinheiro pra comprar. Então, não tenho uma leitura tão grande da Mulher Maravilha quanto tem de outros personagens, né? Em especial do Antena Verde, né? Que é... É complicado de falar isso, mas, porra, eu tenho um conhecimento quase psicótico do Antena Verde, né? Eu conheço também muito do Batman, muito do Super-Homem, mas da Mulher Maravilha, eu senti essa falta. E eu fiz aqui um vídeo no canal de quando começou uma nova fase da Mulher Maravilha no número 46. E eu fiquei muito intrigado, muito interessado com esse novo bloco de histórias que tava sendo roteirizado pela Mariko Tamaki e tava tendo arte do Mikael Chenin. Então, eu falei, cara, já que isso aqui parece que não tem nenhum peso cronológico, ligado? Que não vai fazer tanta referência ao que veio antes, vou ler isso aqui. E já foi concluída no Brasil, cara. É uma fase bem curtinha. Ela começa no número 46, passa pelo 47 e vai até o 48. Então, são três númerozinhos pra você ter um bloco de histórias da Mulher Maravilha fechado em si, tá ligado? E eu li e hoje teremos a análise da Mulher Maravilha de Mariko Tamaki. E é engraçado que lá nos Estados Unidos eu já fui encadernado e tem um nome bem maneiro que com certeza eu esqueci. Mas eu acho que é Mentiras e Deuses ou coisas do tipo assim. Mas é bem legal. Então vamos lá comentar sobre esse quadrinho. Como eu falei, saiu em três números aqui encadernados, né? Então pra quem gosta de ter a estante bonitona, não vai ter esse problema de que muita gente tem com mensais grampeadas, né? De falar que, ai, vou esperar sair encadernado, capadura e tal pra ter. Nos Estados Unidos tem encadernado, duvido que vai sair aqui no Brasil, mas aqui está, encadernadinho, fica bonitinho na estante, né? E qual a sinopse dessa história? Se você já viu o meu vídeo de primeiras impressões, que está aqui em cima no card, você já tem uma noção mais ou menos do que se trata a história. Mas pra quem não viu, vou dar aqui a sinopse. Mulher Maravilha de Anna Prince acabou de se mudar e está no final do processo de mudança, né? Aluga um apartamento em Washington e está morando, morando todas as coisas. E no meio da mudança, um coelhinho entra no prédio e é um coelho que fugiu da sua vizinha do final do corredor do prédio. A Mulher Maravilha fica amiga dessa garota, esse cabelo rosa, bem maneira, e começa a botar sua vida em ordem, né? Então vai em loja, comprar seus sofás, esse tipo. E em uma dessas visitas a umas lojas de decoração, ela vê uma mãe de família que pegou o carro com o bebê preso ainda e saiu dirigindo que nem louca e esqueceu o marido e os outros filhos. E a Mulher Maravilha vai falar, cara, que isso, vou ajudar. E ela percebe que a mulher, apesar de estar dirigindo na contramão inconscientemente, completamente fora de si, ela achava que estava dirigindo ok e estava levando o filho e a família toda para tomar sorvete. E aí quando ela volta assim, ela percebe que, meu Deus, o que eu estava fazendo, cara? Eu não colocarei meu filho em risco desse jeito. A Diana fica curiosa e vai conversar com suas colegas, em especial a Eta Candy. E nisso, eles reparam que está tendo vários surtos assim ao longo do país, de pessoas que estavam de boas e do nada tem um trance, parecem realmente fora de si, num surto psicótico, de acharem que estão em outra situação, usualmente do passado, e começam a se comportar como estivessem. Então teve um veterano de guerra que estava no meio do aniversário, lá da família, e do nada achou que estava no meio do combate. E aí começou a rolar pelo chão, ir para trás de sofá para pegar cobertura, pegou o carro seu dirigindo e tal para pegar reforço e tal, fugir da base inimiga. E ainda estava todo mundo na festa, meu Deus, o que aconteceu com o Alan, cara? O cara está louco. E teve vários eventos desse tipo, botando várias pessoas em risco. E aí, quando você pensa em Mulher Maravilha, em problemas e pessoas fora de si, geralmente vem à cabeça quem? Maxwell Lord. E claro, é o que passa na cabeça da Eta e da Mulher Maravilha, e eles vão atrás do Maxwell, só que ele está com inibidores de poder, numa prisão, monitorado 24 horas por dia, com eleição na cabeça para ver como está a atividade cerebral dele, e ele só passa os dias lendo o livro, se alimentando, dormindo no banheiro. Ele passa os seus momentos livres, lendo o livro, e é isso, não está fazendo nada. Mas claro que a Mulher Maravilha não vai se dar para o repor convencida com isso, e vai interrogar ele com o laço, e vai saber que realmente não é o Maxwell Lord, mas ele sabe de onde vem essa coisa, e como isso pode afetar o mundo em que eles vivem, e sei lá, porque vai que isso acontece com algum presidente, começa uma guerra, ou alguém realmente relevante, ou um super-herói, ou talvez até com a Mulher Maravilha em si. Logo, a Mulher Maravilha vai ter que aproveitar a ajuda do Maxwell Lord, que conhece um pouco mais desse mundo do que ela, para achar a resposta de o que está causando tudo isso. Um março de uma opção bem interessante, achei bem legal esse negócio, né, de pessoas surtando, a Mulher Maravilha com medo de que isso aconteça com ela, e tendo que trabalhar com o Maxwell Lord, que realmente, comparado com a última vez que a gente viu ele, que foi lá no Sem Injustiça, ele está até agora realmente sumido, e a gente começa a ver ele aqui, já está um pouco mais preeminente. Como eu falei, o roteiro é da Marie Kutamaki, né, de toda essa fase, e a arte no início é do Michael Chanin, que é um artista maravilhoso, eu adoro artista esse cara, porém, por grande parte da história, especialmente a segunda metade, na verdade, a arte é do Steve Pung, que é bem legal, bem funcional, tá ligado? Não é nada, ai, que sensacional, mas é bem maneiro, bem funcional. Então, vamos direto ao ponto agora. Qual o valor desse bloco todo de mentiras da Mulher Maravilha, né, que eu acho que aqui dentro, pelo menos, se refere muito, todos os nomes das histórias têm muito a ver com mentiras, coisas do tipo. Pois bem, qual o valor disso aqui? Para mim, um valor em específico dessa história, desse bloco de histórias, né, é ser uma introdução. Para quem nunca leu Mulher Maravilha, isso aqui vai ser uma parada legal, bem maneira, porque você vai ver muitos poderes da Mulher Maravilha, por que a Mulher Maravilha é tão legal, por que o Maxwell Lord, um dos maiores valores da Mulher Maravilha, e o tipo de ameaça que ela tem que enfrentar, né, essa mistura de mitológico, de mágico, com tecnologia, com atualidade e tal. Então, para mim, o grande valor disso aqui, realmente, é introduzir a Mulher Maravilha. Se você nunca leu Mulher Maravilha, eu acho que isso aqui vai ser uma boa porta de entrada, porque você tem momentos aqui, para quem nunca leu Mulher Maravilha, ou para quem nunca leu Super Herói, para quem nunca leu Quadrinho, vai ser muito legal ver ela se superando, reuniando força, aqueles momentos, catárticos, tá ligado? Em que você realmente, porra, fica empolgado com o que está acontecendo e tal. Infelizmente, eu já estou muito calado com isso, então, todas essas coisas que empolgariam um novato, ou uma novata, não me empolgaram, porque eu já vi isso várias, várias vezes. Por isso eu estou falando, para quem é novato, para quem nunca leu Mulher Maravilha, para quem nunca leu Super Herói, para quem quer ler Quadrinho e nunca leu, cara, isso aqui é uma ótima porta de entrada, tá ligado? A história é simples, ela tem começo, meio e fim, você conhece muito bem Mulher Maravilha, conhece muito bem Maxwell Lord, até esse personagem novo, que é a vizinha da Mulher Maravilha, ela é muito divertida, ela é muito legal, tem uma personagem bem maneira, só que eu acho, assim, que a segunda metade da história é um pouquinho aquém da primeira metade, eu acho que, porra, o primeiro encadernado, o 46 e a metade do 47, porra, são muito bons, e aí a segunda metade do 47 e o 48, eu acho bem, mas eu ainda acho que vai agradar quem nunca leu, né? Então, eu já recomendei esse quadrinho aqui para quem quer ler Mulher Maravilha, e eu, de fato, acho um quadrinho bem legal, bem divertido, tá ligado? E, em específico, o final dá um gostinho de que, porra, vem coisa ainda mais foda por aí. O grande problema é que eu sinto, realmente, que esse bloco de histórias, essa parte toda da Mayuka Tamaki, sofreu pelo fato de que foi espremido, né? Eu acho que ela estava, até a primeira metade, bem solta para fazer o que ela queria, por isso, a primeira metade é melhor, e a segunda metade, aceleraram toda a produção dela, falaram, ó, Mario, termina aí rápido a história, porque mês que vem vai ser estágio futuro, tá ligado? Então, corre aí e termina a história. Então, o final é bem abrupto, tá ligado? Acaba, e tem, tipo, um continua, tá ligado? Um gancho para um futuro, que até agora não chegou, né? Já começou o estágio futuro, já terminou o estágio futuro, já começou a próxima fase da Mulher Maravilha, e até agora a gente não tem. Mas eu espero, sim, que um dia essa história seja retomada e continuada, e, sinceramente, eu não acho que isso é tão difícil, porque é novo o Maxwell Lord e tal, personagens de novos maneiros, então, não duvido que seja continuado, mas até o momento não foi, então, é como se fosse um filme 1, bem maneiro, bem interessante para introduzir o personagem. Então, para quem já leu muito quadrinho, para quem já está calejado, para quem já realmente tem uma biblioteca de conhecimento metal grande, tipo, porra, eu não quero ser de nome, né? Mas, tipo, é sério, né? Que o tanto de conteúdo que produz o canal, vocês percebem que eu leu muito quadrinho, então, para mim, não foi tão, uh, que foda, mas, porra, é bem maneiro isso. Então, se você tem uma prima, uma amiga, uma filha, tá ligado, uma sobrinha, que queira ler Mulher Maravilha, que gosta de personagem, cara, compra isso aqui, tá ligado, não é nem tão caro, acho que é 20 reais cada um, tá ligado, então, 60 reais, uma história fechada, bem legal, e ainda tem histórias complementares, né? Tem esses negócios que são mix, né? Então, são várias vistas dentro de uma revistona, e tem aqui, sobre a Moça Maravilha e tal, tem coisas de outros personagens, porra, vai dar um gostinho de, de querer conhecer mais Mulher Maravilha, muito legal para quem você, presentear com isso aqui, e, com certeza, sendo um número avançado desse, né? 40 e pouco, com certeza tem no site da Panini ainda, para você pegar novinho em folha. Mas, é isso, Mulher Maravilha, esse bloco de história da Mariputamaque, é bem legal, bem eficiente, para quem quer conhecer Mulher Maravilha, mas, para quem já está, realmente, familiarizado com esse mundo, não vai adicionar muita coisa nova. Mas, é isso, se vocês têm gostado desse vídeo, e eu vejo você no próximo vídeo. Falou!